Estou há 14 anos na Havan. Comecei trabalhando na Master, que era a Factory da Havan nos anos 2000. Na época, nosso escritório era bem menor. Tive a oportunidade de ver de perto o crescimento da empresa. Em 2012, passei para o setor de auditoria interna da empresa, setor onde analisamos os processos internos, verificando se estão dentro do padrão Havan. Aqui realizamos relatórios, emitimos alertas, somos responsáveis pelo atendimento do canal de denúncia e suporte das demandas das 166 lojas, postos de gasolina, centro administrativo e o centro de distribuição. Gosto muito do que faço e sou muito feliz e grata por tudo que vivencio aqui. Uma das coisas que mais aquecem meu coração é participar do Natal Feliz, em que ajudamos algumas famílias e lares carentes da região de Brusque e Santa Catarina. Tenho muito orgulho de fazer parte de uma empresa que valoriza seus colaboradores. Além disso, admiro muito o Sr. Luciano por sua garra, determinação e por tudo que faz pelo nosso país. Eu sou Patrícia de Marques Joenck S.A. e trabalho, para mim, na Havan.